Pessoal, a gente vai ver ePrint hoje. Eu já fiz um botão aqui ePrint, eu vou clicar com o botão direito no código. Primeiro eu vou botar aqui eDestine, vai ser um PDF. Aqui eu vou dar o ePrint e aqui eu quero que primeiro escreva assim, relatório de bancos. A segunda linha, uma linha em branco. Agora eu vou botar ePrint, eX posição 1, mais, aqui vai ser o meu cabeçalho, mais, posição 18 mais 9. E dou mais espaço em branco. Agora eu vou dar um for it, bancos, e aqui eu vou dar um ePrint, eX posição 1, mais, eu vou botar um toString, bancos.id bancos, 06b, mais, e, se exposição, 18 mais, bancos.9. Esse aqui vai me listar um banco para cada linha. E vou dar um endprint, e vou dar um shell execute, e last file. E aqui ele vai me mostrar o relatório. Pessoal, muito simples. Agora vamos testar. Aqui estou com o ePrint. Aqui, gerou um PDF, e já está aqui o relatório. Então, como gerar um relatório sem ter feito um relatório ePrint. Valeu, pessoal, até mais.